Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Neste feriadão, cerca de 45 mil veículos devem deixar a capital. As informações com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, carnaval chegando e não tem jeito. Muita gente pega as estradas para curtir o carnaval no interior do estado. De acordo com o batalhão de trânsito, cerca de 25 mil pessoas devem passar por aqui pela estrada AM-010 e dar acesso também à rodovia BR-174. E na ponte do Rio Negro, que dá acesso à AM-070, cerca de 20 mil carros devem passar por lá. Por conta disso, há também as fiscalizações. Serão montadas barreiras itinerantes para fiscalizar os motoristas. Essas barreiras não vão ficar em postos móveis, elas vão ser itinerantes. De modo a fiscalizar um local onde o fluxo estiver com dificuldade, concentração de veículos, entrada de balneários, de modo a verificar se o pessoal está consumindo bebida alcoólica e dirigindo. E também a situação de excesso de passageiros, cinto de segurança, uso de capacete. A nossa ideia é preservar a vida, garantir que o folião saia e retorne com segurança. Por enquanto, o fluxo é tranquilo, mas os horários de pico devem começar a partir das 5 horas da tarde. Além disso, há também a questão do sábado, onde a maioria dos motoristas começam a sair da capital. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Na tarde dessa quinta-feira, um incêndio destruiu cinco casas no Nova Esperança 2, zona centro-oeste da capital. Ninguém ficou ferido. O fogo começou numa casa de madeira que ficava neste local. Foi tão rápido que cinco casas foram atingidas. Segundo os moradores, o corpo de bombeiros demorou a chegar. Começou a pegar fogo na botinha, a gente correu para fora e começou a pegar fogo na casa de madeira do lado, na casa de trás. Aí foi que eu e mais cinco vizinhos começamos a pegar balde dentro do garapé mesmo, porque dependendo dos bombeiros chegarem aqui, já tinha pegado fogo dentro da casa tudinho. O incêndio iniciou na casa do seu Silva. Eu fui ali deixando o negócio para o meu colega meu. Quando eu voltei, aí o filho da senhora disse, você está pegando fogo na tua casa? Eu pensei que era mentira, eu pensei que era brincadeira dele. A Sara era dona de uma das casas e ficou sabendo no trabalho. Só a cachorrinha dela escapou. O importante é que a minha mãe e meus filhos estão vivos, que bem material, a gente vai construir de novo. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio foi de média proporção e esta é a primeira ocorrência deste ano que atingiu várias casas ao mesmo tempo. Cerca de cinco famílias tiveram perda total dos bens. Os moradores, eles informam que ainda não sabem exatamente qual a causa ou o que teria originado. Então, existem várias especulações aqui no local. As casas ficavam no beco Novo Paraíso e o corpo de bombeiros teve dificuldades para controlar as chamas. Três viaturas de combate a incêndio e uma de resgate foram utilizadas. A defesa civil também esteve no local. As estruturas não correm o risco de cair. Concluídas as investigações e solucionado o caso, a família de Ana Carolina dos Santos, morta e esquartejada em novembro do ano passado, recebeu autorização para fazer o sepultamento da jovem. O crime foi em novembro do ano passado em uma casa no Novo Aleixo, Zona Norte, quando a jovem participava de um encontro regado a drogas com mais sete pessoas. Uma delas era o namorado da vítima, Franklin Conceição. Segundo a polícia, Ana Carolina, de 18 anos, teria se negado a manter relações sexuais com o adolescente traficante e com os amigos dele. Ela foi morta com mais de 15 facadas. O namorado assistiu tudo sem fazer nada. Os suspeitos tentaram roubar um carro para se livrar do corpo. Como o plano não funcionou, eles decidiram esquartejar a jovem e jogaram as partes em um igarapé no Novo Aleixo. A polícia chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Neste vídeo gravado na delegacia de homicídios, Franklin confessa a participação dele no crime. Foi tu que foi buscar a faca? Mandaram buscar, senhor. Tu buscou a faca na casa de quem? Fui na casa da minha mãe, senhor. Tu pegou a faca da casa da tua mãe? Todos os envolvidos no crime foram identificados. Apenas dois estão foragidos. Idosos comemoram o carnaval. Homem acusado de falsificar diplomas é preso. Polícia civil frustra assalto a caixas eletrônicos na Djalma Batista. Vamos ao nosso resumo de notícias. Na noite desta quinta-feira, uma ação da Secretaria Executiva, a Adjunta de Segurança Pública, Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Grupo de Força Especial de Repressão ao Assalto Sfera evitaram a ação de bandidos em caixas eletrônicos na Avenida de Djalma Batista, Zona Centro-Sul. Três pessoas foram presas. A polícia apresentou o Mayron Kleber à assunção de 24 anos. Ele é acusado de falsificar diplomas de universidades públicas e particulares e comercializá-los na internet. Mayron foi preso na Betânia, Zona Sul. Na casa dele funcionava uma espécie de gráfica. Foram apreendidos diplomas falsos, dois notebooks, câmeras, uma impressora laser e cerca de R$ 800. Os clientes também vão ser investigados e ele deve responder por falsificação. O carnaval é do povo e não existe limite de idade para folia. Nessa quinta-feira, a melhor idade fez a festa no Parque do Idoso. Muitos deles reviveram os velhos tempos por aqui. O baile foi animado pela banda da Polícia Militar, que tocou diversas marchinhas. E começou ontem o desfile das escolas de samba do Grupo C e foi lá no Sambódromo. Vamos conferir. A concorrência é feroz, uma vez que a melhor delas vai subir para o Grupo B no ano que vem. Cada escola teve 30 minutos para se apresentar e só podiam ter um carro alegórico. A primeira a desfilar foi a Tradição Leste. A agremiação trouxe como tema os 120 anos da abolição da escravidão. 850 brincantes espalhados em 10 alas coloriram a Avenida do Samba. Depois foi a vez da Ipichuna. A escola tinha como tema a luta pela juventude. Mesmo com os repasses reduzidos, eles buscaram inovar na avenida para garantir um lugar no Grupo B. Nós estamos pequenininhos. Eu digo que nós estamos renascendo das cinzas. A Ipichuna começa hoje um processo de crescimento, num gráfico ascendente. É isso. Logo no início do desfile da Ipichuna, o carro que representava o enredo travou e ficou parado por um tempo. Foi preciso que os brincantes da ala coreografada dessem continuidade até que o problema fosse resolvido. Os jurados estavam bem atentos. Na concentração, a Leões do Barão Açul contava os minutos para desfilar. A escola veio nas cores laranja e prata para falar das Olimpíadas, com 800 brincantes e 7 alas. A noite encerrou com o desfile das escolas Império do Mauá, Mocidade Independente do Coroado e Gaviões do Parque. Ontem à noite, muita gente foi ao Teatro Amazonas assistir a peça A Estrada. O espetáculo narra a história da Amazônia, a construção da BR-174, nas décadas de 70 e 80. A fila para comprar ingressos já estava grande. Muita gente veio conferir de perto o espetáculo A Estrada. A peça é encenada por um grupo de atores amazonenses que estão em turnê por vários teatros no Brasil. O texto é baseado em fatos reais e conta a história do genocídio de algumas etnias, dos índios Waimiri e Atroari. Devore nossa criança! Traz teu povo! A narrativa se passa nos anos 80 e conta a história de povos indígenas que sofreram drama de ver parte da floresta desaparecer e dar espaço à grande rodovia transamazônica. A peça já venceu oito prêmios e está entre as sete melhores no Brasil. A maior importância desse espetáculo não é somente os editais, os prêmios que ela acabou ganhando e que está ganhando, mas principalmente é o enredo, a história que ela conta. É uma história que pertence à história da Amazônia, pertence à história do Amazonas, é uma história muito nossa. A Cássia representa a mãe da aldeia. Para ela, participar desse projeto exaltando os povos indígenas é uma grande honra. A gente está muito feliz porque nós conquistamos esse espaço e levando a história da região amazônica. Isso para a gente é muito importante, defender essa bandeira da nossa cultura. A peça está em cartaz até esse final de semana e segue para São Paulo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Aproveite o feriado e até segunda-feira. Aproveite o feriado e até segunda-feira.